O Santo André Entele ia perdendo para a CBF em casa, até que o goleiro Caio roubou a bola no meio da quadra e ligou direto o ataque com um xaropinho. O camisa 7 dominou, rodopiou por cima da bola e viu o Gleidson aberto na área. E a tabela encaixou perfeitamente. O Gleidson deu um tapa milimétrico de primeira, deixando o xaropinho na cara do gol. E aí foi só finalizar e empatar o jogo, faltando só 1 minuto e 20 segundos para acabar. É um gol de empate numa tabelinha linda, linda, linda. E com essa assistência de primeira decisiva, o Gleidson ficou com o Conexão Crona da Semana 2 da LNF.